Pessoal, tem um tipo de religião, por exemplo, que eu não entendo, que é o seguinte, você não pode doar órgãos. Ah, Timãe de Jeová. É, Timãe de Jeová, não, não pode doar órgãos. Eu fico pensando, por que? Será que chega no céu e Deus vai perguntar, ô, cadê o teu olho? O que que você fez? Cadê a porra do olho? Como é que você vai enxergar isso tudo? É, é, é realmente uma imagem de Deus desse tamaninho, não é? Isso não é o Deus do, que não é um gesto maior de entrega, de amor, do que você doar alguma coisa, doar uma parte sua pra salvar uma vida e você já tá morto, não é que você tira vivo. Não, me dá o olho aí, vivo mesmo, tá bom. Então eu não entendo, não entendo. Tem uma coisa mais grave ainda que eles fazem, que é proibir as crianças deles de receber doação de sangue. Isso eu acho um problema, assim, sei lá. Isso eu acho um problema. Amém. Amém.